Marina Ferrari compartilhou com Mileide Miail e Stefano Matos que Aline Mineiro revelou que Diane Melo a chamou de feia. O trio fez uma análise social sobre o peso das palavras da modelo em A Fazenda 13. Veja também. Gui Araújo se preocupa com a possibilidade de Rico Melquia desindicar Dinho Alvos para a roça em A Fazenda 13. Resumo do capítulo de Gênesis que vai ao ar terça-feira. Com a reta final emocionante, Gênesis se consagra como a maior audiência da Record TV. A influenciadora digital encontrou com as amigas na academia para contar o que a ex-grande fratello VIP disse sobre a sua aparência e afirmou que a catarinense quer prejudicá-la utilizando esse tipo de coisa, porém mostrou-se bastante segura quanto ao seu amor próprio. É uma opinião dela, não é porque você é lindíssima, constatou a ex-dançarina da banda Aviões do Forró. A Alagoana declarou que não vê problema na amiga de Rico Melquia desdar sua opinião, mas acredita que a postura da colega reflete muito do que acontece lá fora. É o que a gente sempre passa com os julgamentos, né? Toda hora tem uma pessoa dizendo que alguma coisa sua não está boa, não está legal, concordou a empresária. A gente que é pública, a gente já sofre com isso e quer essas mudanças e pessoas, normais também, às vezes quer fazer cirurgia, não é nem porque não está se achando bonita, mas por pressão. Às vezes só consegue aparecer na internet maquiada e com filtro, porque não se gosta de forma, natural, opinou a fazendeira. Obrigada.